A Voo basicamente é uma plataforma totalmente focada em gestão de back-front office para eventos. A gente vem para o solucionador do organizador que utiliza várias planilhas diferentes e ferramentas diferentes para fazer a gestão de seus eventos. Seja de fornecedores, financeiros, participantes, ingressos. A gente centraliza todas essas informações, integrando tudo em uma única plataforma, entregando mais produtividade e eficiência para o produtor. Acho que na minha visão o Fórum Eventos hoje, se não um principal, é um dos principais eventos a nível não só Brasil, mas América Latina. Acho que os principais profissionais de eventos, a nata do mercado de eventos está aqui. E para a gente está sendo excelente porque tanto em termos de networking quanto em termos de conteúdo a gente está conseguindo fazer bastante contatos. Ainda mais nós que somos uma startup que está iniciando, está se lançando ao mercado. Para a gente está sendo bem impactante e os resultados estão sendo os melhores possíveis, superando qualquer expectativa. Música 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 Música